E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão, e galera, vamos ficar aqui na calma hoje, porque véi, vai ser um parkour de muitas emoções, muitas emoções mesmo, olha só, é parkour, eu não sei se a gente vai precisar fazer o glitchzinho do guidão, beleza, as vezes eu vou precisar fazer o glitch do guidão, nunca se sabe, mas eu vi na miniatura que vai ter um túnel gigantesco, que a gente vai fazer se tirar o alvo nele, eu não sei se vai se tirar o alvo, o que que vai ser, belezinha então galera, espero que vocês gostem do vídeo, porque véi, corridinha assim de BMX, o bagulho é doido mesmo, o Lipão é doido mesmo, nossa velho, eu me esqueci de colocar a mão do fantasma, sujou o bicho, sujou, ah, show de bola, a gente tá no Maze Bank, acertou miserável, então, eu tô aqui no Monte Chiliad, olha isso, caralho, ok, tô aqui no Monte Chiliad, uou, boa, já consegui passar aqui, vamos só na mineralzinha, boa Lipão, isso, pega, nossa senhora galera, olha isso daqui, que absurdo que é, boa, não, 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 isso, campeão, não, não me derruba não, por favor, velho, eu só peço isso, não me derruba isso já pra vocês inimigas tudo, olha, olha isso galera, que sensacional, Joe, só subindo, só aqui rebolando com a bundinha do meu L bigodão, rebola, rebolação total mano, opa, mais uma subidinha, uou, ali o container tava um pouquinho, um pouquinho flutuando, Ok, vamos lá galera, tô unando, tô passando todo mundo, não tem pra ninguém não, nossa, a gente já tava alto, porque é o Monte Chiliad, e agora a gente subiu mais alto ainda, caralho, segura, segura Lipão, segura, mas fica vivo, por favor, é verdade Lipão, uou, nossa senhora galera, Olha só da onde que a gente tá caindo, ok, nossa senhora bichão, nossa vai ser o tiro alvo mesmo, na cartola, na cartola Lipão, só que não, nossa que sensacional, vocês viram ali que tem um, tem um funil né velho, um quadrado que a gente precisa encaixar nele, um quadradinho épico, ok, já tô ligado como que funciona, Eu nunca consigo passar de first, é, nesses esquemas assim de tirar o alvo e tal, que antes eu preciso conhecer, nossa senhora velho, tem que ficar vivo, madre mia, madre mia, tem que ficar vivo tiozão, vamos lá galera, aqui tem muita gente chegando perto de mim, eu tenho que vencer, tenho que ganhar né, tenho que vencer essa corridinha aqui monstra, Nossa senhora galera, tem que, a mira tem que tá certeira demais, mano, a mira tem que tá muito cavalona, tem que tá muito cavalo a mira pra gente conseguir encaixar Lipão, segura firme, que é sucesso, nossa velho, achei que bom a gente tá, nossa senhora velho, só teve uma pessoa que já encaixou, E passou tranquilamente, e aqui o mais complicado de tudo, que eu acho que é obrigatório a gente encaixar dentro do funil, hum, granola, hum, granola, boa Lipão, isto Lipão, uou, segura filhão, nossa senhora mano, encaixei certinho, cê é louco em cachoeira, cê é louco em cachoeira, Eita, 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 eita Lipão, calma, Lipão, calma, e eu acho que teve mais uma, uma galera, uma galera ali que passou junto comigo, eita porra, é o Ayrton Senna, é o Ayrton Senna, Ayrton Senna do Brasil, nossa mãe do céu, o Ayrton Senna já tá ali tio, jousão, 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 vamos tentar ganhar dele, vamos tentar ganhar dele, Vixe, só que não galera, o Ayrton Senna ganhou de mim, mas show de bola, fiquei na terceira posição, subi no pódio, isso que vale, beleza galera, me fale aqui embaixo nos comentários, se vocês gostaram hoje, é, desse tiro ao alvo de BMX, Que tira ao alvo, ó, pica neguinho, caralhão, a gente sobe, né, é, do Monte Chile, a gente pega uma altura bem gigante, pra depois descer e encaixar no quadradinho, Pô galera, eu gostei muito, que eu vou fazer até o repeteco, firmeza, então fiquem ligados aí, já não se esqueçam de explodir aqui embaixo o joinha, ó, é like, 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 que é rapidão, E o Mano Lipão já voltou, estou de volta, vamos lá galera, partiu, feito foguete, feito foguete, mano, toda vez que vocês forem jogar GTA, lembre-se de um foguete, tá ligado, Foguete anda, ó, na velocidade da lua, jousão, eita cuzão, vamos lá então, Joe, nossa, tem um irmão, nossa, velho, meu LB Godão tem um irmão gêmeo, eu não sabia, Você é louco, hein, cachoeira, você é louco, e tem muita gente pegando a BMX rosa, é, depois que eu comecei a pegar veículos rosas aí, velho, todo mundo adquiriu, velho, Hum, granola, o que que vocês acham de quem pega, de quem pega, assim, veículo cordia rosa, né, não só carro, mas também BMX e tal, eu acho, ó, hum, granola, Eita, 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 vamos na calma, ah, velho, eu ia tentar passar tudo de first aqui no esquema, passar tudo de prima no Paranauê, mas vai ser complicado, velho, Modo com contato, assim, de BMX, quando todo mundo fica aglomerado, no caso, é muito pior do que super, é verdade, Lipão, Ok, encaixei aqui, vamos lá pegar esse checkpoint pra ninguém mais nos alcançar, bum, e pisa Lipão, vamos lá, vamos lá, aqui chegou o momento de passar todo mundo, Tem muita gente que acha que é, é verdade, então tem muita gente que acha que precisa, sei lá, ficar apertando infinitamente o R1 mais o X, Só que, na verdade, não, você tem que ir no tempo certo, ó, você tem que apertar o R1 e o X, é, quando o personagem coloca a bunda pra fora, ó, hum, granola, Pra fora não, mano, quando ele, ele, sei lá, encosta, mano, por que que teve uma mula que desceu, se é pra gente subir, hum, eu fico maluco, sai, 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 Adeus, otário, então, mano, você aperta o R1 mais o X quando ele cola no acento, tá ligado, essa, essa que é a real, ó, aí vocês podem ver que eu acabo passando todo mundo, Nossa, eu fiquei putão, velho, como que pode o maluco voltar na plataforma? Esse aí cheirou uma cocaína, isso, esse aí cheirou uma falha que eu tô ligado, opa, aqui tem que fazer o zigue-zague, ó, zigue-zague dos... Ah, não, Lipão, ah, não, Lipão, puta vida, mas você destruiu a vida de uma pessoa, isso que importa, mano, velho, por que o Emerson faz isso? Mano, eu fico, fico, assim, bem cabuloso, por que é mó fácil, velho, olha isso, a galera fica empacando, aqui você tem que fazer isso, não adianta ir só andando, no caso, só pedalando, né, se é que vocês me entendem, uou, agora eu tenho que passar, hein, galera, agora a minha mira tem que tá, ó, monstro, filhão, tem que tá monstro, minha mira, velho, Boa, passei de força, nossa, galera, aquele laicão, boladão, supimpa, que hoje eu passei tudo de força, pega a linha de chegada, Lipão, pega a linha de chegada e... O Neyman, ó, ó, sambei na carreira das inimigas, olha o socão vindo e... É nóis, gang, tamo junto, porra, velho, hoje não teve pra ninguém, não, hoje eu não omitei, velho, omitei no repeteco, antes foi só aquecimento, como eu já tava ligado, é, como que era a pista e tal, Nossa, tem gente aqui ainda sofrendo pra passar, eita, nóis, quem jogou comigo hoje foi o Ayrton Senna, ó, que antes chegou em segundo e chegou em segundo de novo, o Emerson, o Piloto X, o Exxon Soccer, também o Zigler, é, o Eduardo, o Ned Boné, o João, o Lucas, o Nicolas, o Júlio e quem assistiu foi o Guilherme, tamo junto, hein, galera, é nóis, show de bola. Então, pessoal, me falem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam desse tiro ao alvo, eu achei a pegada bem sensacional, a gente sobe e depois já desce e encaixa bem certinho no alvo. Então, é isso daí, galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de apoiar aqui o vídeo com aquele joinha, ó, boladão, que é nóis, também foi o meu favorito vídeo e se inscrevam aqui no canal. Foi mesmo, abração do Lipão, até o próximo vídeo e... fui!